Fala aí pessoal, eu tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um 4K de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá, beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês, código amigo dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais, sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe, se você não fizer a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas, então corre lá, utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGonet, você ainda ganha o brindezão e já começa aproveitando. Além disso, coloca aí o CSGonet no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus, ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela, e pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brindes, é o meu brinde mais top, cara. Bora lá. Seguinte, pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pipado aqui, de 11 reais, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP. Então, cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então. Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí o começo do vídeo sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, que são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar. Se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo. Você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilize aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca CSGO.net no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser um profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net e hoje aqui estamos com 15 dólares. E nosso objetivo é tentar profitar com 15 dólares, qual tática eu vou usar aqui. Eu vou tentar passar pra vocês aqui uma visão de como pelo menos tirar ali uns 15 dolinhos no profit. Cara, pra você ganhar 15 dólares no CSGO.net, é simples. Claro, você vai ter que depositar aí 10 dólares, usando o código amigo, aí você já ganha 35% a mais, ou seja, 3,50 a mais. E você coloca CSGO.net no nick pra ganhar até 15% a mais, ou seja, depositou 10 dólares, você ganha 15, 5 dólares, totalmente de graça. E ainda ganha um brindezão aí meu, que pra 15 dólares é um brinde de 15 reais, totalmente de graça, fazendo o formulário da descrição, então corre lá. Mano, 15 dolinha eu usaria uma tática um pouco diferente, beleza? Uma tática um pouquinho mais arriscada. Que é uma tática que pode acabar dando ruim no final, mas espero que não, né? Vamos lá, eu começaria abrindo alguma dessas caixas de baixo que eu gosto bastante, eu abriria uma dessa Godwin Monster. Porque é uma caixa que tem skin antiga e normalmente vem a Sun Léo que paga bem, cara. Ela paga normalmente o dobro. Começamos mal, ela vem uma Deadalus, eu acho que essa daí não paga. Mas vamos ver. É, começamos aí, perdemos um dolinho, nada, nada demais. Estamos no bônus ainda. Vamos agora pra uma Cobblestone, que é outra caixa que é bem antiga, tem algumas skins legais que paga, tipo a Royal. A Shame Mel que vem uns 12 dólares, mas tem algumas skins ruinsinhas aqui também. E a gente deu azar nas duas caixas antigas, acontece. Veio duas skins ruins e temos 1,92 do bônus ali e dali. Ganhamos 1 dólar, perdemos 4 então. E eu vou abrir uma Eco Force Buy e vou já pro saldo e como se o bônus já tivesse ido, nosso bônus acabou, beleza? P90 módulo deu ruim de novo. Beleza, 0,85 centavos. Agora eu vou pra uma Cyberpunk, é uma caixa que eu gosto bastante, é uma caixa bem legalzinha. Ela quando dá bom, dá bem bom. E quando dá ruim, também não dá, tipo, uma skinzinha bem ruim. Espero que dê bom. Não, devia uma bis, cara. Tá, 1,43 não deu tão ruim, mas perdemos metade. Agora eu vou pra uma caixinha que eu gosto bastante, é um pouco mais arriscada, só que, cara, mas normalmente dá bom, que é a Bumbum Case. Não pode vir uma skin aqui que já paga o valor de apostar de 10 dólares, ou pode acabar dando ruim de perdendo 4 dólares. Tá, deu ruim. Essa fórmula aí não paga nem no melhor estado dela. 1,91. E temos 4 dólares ali. Tamo no prejuízo, tamo com azar, mas é aquilo, cara. Você só ripa quando você não tem dinheiro pra abrir mais nenhuma caixa. Enquanto tamo ali, a gente não consegue dar uma arriscada e recuperar um pouco. Para na 5-7, para na 5-7. Hum, foi ruim essa fênia, cara. Essa fênia foi ruim, velho. 63, 1,56. Vamos ver aqui que a gente abre com 1,56. Eu vou numa restript, cara, com 1,54. Esse revólver eu acho que é baratinho, velho. Beleza, guys, tivemos azar aqui. De 15 dólares, fizemos 6. Tamo no prejuízo. Eu vou vender, eu não vou ficar com isso daqui. Eu vou arriscar pra tentar recuperar pelo menos os 10 dólares depositados. E eu vou começar um pouco diferente agora, cara. Como eu tive prejuízo naquelas caixas, eu vou pras caixas que eu tenho mais... Uma chance que eu sei, tipo assim, que é uma... Uma certeza maior que pode vir coisa boa, que é umas caixas que eu mais abro. Que é a Jetfuck Show Space, do 1,10. Que pra mim, quando eu sempre... Ó, 4 dólares pra pegar um quartel. Quando sempre que eu deposito, quem acompanha tá ligado, eu sempre abro essas caixas. E a maioria das vezes dá bom. Claro, tem vezes que dá bem ruim, dá bem ruim. Mas a maioria das vezes dá bom. Então nessas caixas aqui eu costumo abri elas mais vezes. Eu sinto que elas são umas caixas melhorzinhas. Tá. A primeira deu bom, dobrou o valor. A segunda deu ruim. Não, deu boa. A segunda também veio uma Chopper, 2,50. E a terceira, que é a Space, tem que dar bom também, que a gente já recupera bastante. Pode vir pra gente uma Decimator, uma Desolate, uma Flashback boa. Tá, veio uma Corinthians, não foi bom. Meteorista. Ah não, passou pra Flashback. Quantos? Pode vir 3 dólares. 2,30. Beleza, as 3 pagou. Temos quantos no inventário? Temos 9 já. Pra quem tava com 6, recuperamos já metade. 49 centavos. Vamos abrir. 2 hipermening. Pode vir uma M4, uma Part 7, que paga bastante. Já ganhei bastante vezes nessa caixa também. Muitos inscritos já ganharam, pra falar a verdade. Tá, deu ruim essa daqui. Vou fazer, colocar no contrato. Não, não vou fazer contrato não. Vou fazer o seguinte, guys. Vou fazer uma coisa que eu não deveria, que é como eu tô com 9 ali, depois eu te dei 10. Se eu tirasse, eu teria 10 em skins. Porque as aqui vem mais caras. Mas eu vou tentar arriscar um pouco mais, porque eu quero ser no Profit total. Então eu vou tentar arriscar. Pode acabar dando ruim, mas é aquilo. 3 Aug. Uma caixa que eu gosto bastante. Normalmente vem umas Aug boas aqui. Só não pode acabar vindo uma Storm da vida, uma Colônia. Tá, veio uma Fleetcock. Se passasse pra Hot Rod era 6 em dólar. 1,50, 1,80, 1,60. Não deu bom. Tá, pegamos umas Aug meio ruinsinhas. E agora eu vou abrir 3 Covid, que é outra caixa que eu gosto bastante. 2 Covid normalmente dá bom também, cara. E agora estamos tendo um pouquinho de azar aqui, mas é aquilo. Ainda tem a chance boa de a gente sair no Profit. Essa Galil podia vir uns 3 dólares pra gente, cara. 1,70, 2,89. Perdemos aqui 20 centavos, beleza. Não foi nada absurdo. Vamos abrir agora, cara. Uma Fiasco. É uma caixa win, essa caixa aqui. Porque ou vem 1 centavo ou vem 1 skin de 2, 3 dólares. Mas eu espero que venha alguma skin boazinha pra gente, cara. Beleza, veio uma Guardian. Ou uma Glock. A Glock é melhor que a Guardian. Normalmente essa Glock é um pouco mais cara. 4 dólares. Ah, a Guardian viria mais cara, mas tá bom. 36 centavos. Vamos abrir aqui uma... Um Termining novamente. Vamos tentar ver essa daqui. Já vendi, já não quero nem ver. Vamos tentar um aprimoramento de 1 dólar, cara. Pra uma... Dessa Tiger Muff. Daqui deve ser bom, seria legal. Deu ruim, beleza. Não quero nem ver. Temos quantos? Temos 9,61. Ó, estamos recuperando. Não devia ter vendido de novo. Aqui eu teria que ter tirado, porque eu já ia sair com o valor depositado. Como eu não tô com muita sorte hoje, não. É bom ficar arriscando. Mas... Vou arriscar, né, velho. Vou arriscar. É importante o entretenimento. E, manos, agora eu vou abrir 3 bingo. A outra caixa é totalmente aí, igual a Fiasco. Ou vem uma skin de 3, 5 dólares. Ou vem... Opa, apertei sem querer na skin. Ou vem 1 centavo. Então, essa jogada aqui é bem arriscada. Mas é porque eu tô querendo realmente sair no Profit. Só faça esse tipo de jogada aqui se você realmente pode perder o que você tá postando. Você não tem problema, tipo assim, se acontecer de você perder, beleza? Ó, tive prejuízo. Vou abrir mais 3. E eu vou arriscar tudo nessa caixinha aqui. Porque se vir uma Frontside ou uma Feverbrim, já pode estar pagando tudo aí o que a gente perdeu. Ó lá. Tá vendo? Ia ser uma jogada bem arriscada. Tá dando ruim. E as últimas 3. Espero que agora venha pelo menos uma P90 se move. Uma Undertale aqui que já tá no Profit. Não veio. Tivemos azar. E aquilo, cara. Pode ver. Tentamos uma jogada. Tá com 9,61. De 10, depostado. 15 com bônus. Tentei uma jogada arriscada e perdemos quase tudo. Temos aqui 1 dólar. Fiz um contrato. Vem 44. 1,60. Estamos zipados? Ainda não. Ainda dá pra recuperar. Só que a gente vai ter que ter bastante sorte aqui agora. Escolher a caixa certa. E tentar tirar pelo menos uma skin de uns 3 dólares aí. Pra gente conseguir recuperar e começar a abrir mais umas caixas aí. Agora essa caixa aqui vai ter que salvar a gente. Beleza. Deu uma LED Glass. Legal. Ela paga bem esse pá. Ela veio quantos? 2,50. Tá. Não foi tão bom. A gente recuperou pelo menos metade. É. O dobrou aí que a gente tinha. Certo? Vamos abrir uma Bitcoin agora. É uma caixa bem arriscada. Mas normalmente se não é com vergonha aí. Ou uma Phobos pode pagar bem, cara. Vai vir a Phobos. Tomara que venha pelo menos uns 3 dólares aí pra gente. Ela. Não veio aquela de 1 dólar. Vai vir uma de 1 dólar. Mas pagou pelo menos. 2,75. Eu vou abrir, mano. Uma Fênia. Como a última Fênia deu ruim. Eu acho que essa daqui vai dar bom, cara. Vamos ver. É, não deu bom, cara. Tivemos azar aqui na Fênia. Vou vender já. 0,40. E agora tá difícil, guys. Agora tá difícil falar pra vocês. Estamos praticamente ripados. Mas eu vou tentar uma táticazinha aqui, ó. 1 dólar no aprimoramento. 1 dólar eu vou pra... 40 centavos eu vou pra 1 dólar. Será que eu consigo ganhar essa aqui? Perdi. Ou não. Ganhei, ganhei. Beleza. Ganhamos. Aí eu vou pegar 99 centavos. E vou pra 2 dólar. Coloco isso daqui. Vamos tentar ganhar com 2 dólar. E deu ruim, guys. Acontece, mano. É o seguinte. Pode ver. Eu comecei ali com 15 dólares. Eu sempre falava pra vocês. Nunca tento aprofitar em cima do... Do bônus. Eu comecei com 15 dólares por causa do bônus. E... Fiz... Tive prejuízo. Fui pra 6 dólares. Aí eu consegui recuperar. Fui pra 9. Vendi. Consegui recuperar de novo. Fui pra 9,60. Tirando as que fora do site. Todo mundo sabe que ela veio em pelo menos 1, 2 dólares. Mais caro o total. Então eu sairia com os 11. Ele estaria no profit. Mas eu fui ganancioso. E quis profitar em cima do bônus. E acabei me dando mal. É isso. O vídeo passado eu profitei com 10 dólares. Esse vídeo eu ritei com 15. Acontece. O negócio é não ser ganancioso. E sempre sair com o profit aí. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.